Vamos mostrar que o Piauí merece respeito! Vamos à vitória! Você é o homem de Deus! É o Zé também, é Zé! Eu não iria mais voltar para ninguém, mas desde o dia que você tomou porco, você me conquistou e conquistou a minha família. Você deixa pensar em seriedade, honestidade, povão, humilde! Pode cantar! Vamos vencer em Parnaíba! Vamos vencer nas grandes cidades! É com o Zé que nós vamos! Nós estamos juntos pela mesma causa! E a causa se chama Piauí! Piauí é a população! Cada vez mais, para acreditar, um Piauí com mais educação, com mais saúde! Vamos fazer muito mais, porque nós vamos olhar para o mundo! Vamos à luta, minha gente! Vamos à vitória!